Olá, meninas! Seja bem-vindo ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! Vamos para mais uma arte linda com tricoline. Ó, meus amores, pra mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, eu compro por pedaços. Esse é um pedaço grande de pano, porque, ó, 50 centímetros, tá vendo? Ele tem por 1,50, por 1,50m. Então, é bastante pano, ó, paguei 11 reais, tá? Então, é importante a gente andar pra ver preço bom e olha que tecido lindo, meus amores! Olha que coisa mais linda! Tá vendo? Ó, então, ó, de assim, ele tem 50 centímetros e de assim, ele tem 1,50, tá vendo? Ele ainda abre, ó, tá? Olha que tecido lindo, olha, morango com chocolate, né? Porque é rosa com bolinhas marrons. Então, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.